Então, eu fico pensando, um sujeito desse ou é muito tapado, ou é muito alienado, ou é muito bobo, ou é uma outra teoria. A teoria é que... O Lula, cara, o Lula é um produto do sindicalismo pelego, e como tal, dinheiro é a única linguagem que ele entende. O sindicalismo pelego é isso, é três caras que se juntam, montam um sindicato, ficam donos de uma categoria, passam a receber uma mesada do governo, e esse padrão se estendeu pela política brasileira, junto com o percurso, a trajetória do PT ascendente na política brasileira, para todo o sistema. Hoje, o nosso sistema partidário é uma cópia do sindicalismo pelego. Nós temos partidos pelegos, que são criaturas do Estado, financiadas pelo Estado, não tem nada a ver com o povo, o povo não sabe nem o nome desses partidos, mas eles são o filtro, quer dizer, o pelego que fica entre o sistema e o povão. Eles são o filtro, que você é obrigado a sentar no colo desses caras para entrar na política, para se candidatar. Então, é para isso que serve. E o Lula passou a vida inteira dele comprando a próxima eleição. Ele usa a eleição do momento para se cacifar o suficiente para comprar a próxima eleição. E isso cria esse problema. Quer dizer, a cada eleição você tem que comprar uma categoria nova de eleitores com algum pequeno privilégio, que vai custar alguns bilhões. E no país do direito adquirido, o privilégio que é ganho uma vez não volta nunca mais para trás. Então, a cada eleição, essa conta fica maior e maior e maior. E agora, como ele está numa condição periclitante dentro do legislativo, ele está tendo que comprar a cada voto por preços cada vez mais altos. Cada voto que tem no Congresso hoje é 5 bi para lá, 5 bi para cá. Então, é isso que explica as contas do Lula. Ele precisa comprar eleitorados num volume muito alto e numa conta que não tem mais como fechar. A conta só sobe. A cada eleição ela fica mais pesada. Então, é isso que explica essa detonação. Ele está diante de uma eleição que ele sabe que é crucial, que se ele tomar a derrota monumental que está sendo desenhada nas pesquisas, talvez o país consiga reverter o golpe e voltar para o sistema de três poderes e para a civilização. Se não conseguir, não tem mais voto. Então, é esse o jogo que ele está bancando. Ele está metendo o pé na jaca porque ele sabe que é a jogada decisiva. Agora, Constantino, e mesmo nesse cenário que o Fernão desenhou muito bem, de compra de apoio parlamentar, de superendividamento público, o Lula aposta muito em obras, a todo momento quer grandes lançamentos, eventos impactantes que sensibilizem a população. mesmo com todo esse arsenal imobilizado, parece que isso não está se traduzindo em resultados práticos. A gente vê pesquisas mostrando queda na popularidade, cada vez mais dificuldade nessa relação com o Congresso Nacional. Então, mesmo usando aquilo que a política oferece de pior, parece que não está surtindo efeito, Consta. Procede isso? É, porque há um desgaste. O cobertor é curto. O Fernão explicou de uma maneira muito didática que ele vai aumentando a aposta a cada nova rodada de compra, de promessas e reais, e isso vai esgotando o próprio caixa. Então, hoje, a dívida que nós temos aumentou em mais de um trilhão, é como se fosse pior do que uma pandemia. O petismo é uma praga pior do que o vírus chinês, em termos de destruição. Eu sempre disse, o PT não tem projeto de nação, não tem projeto de poder, e, portanto, não tem aliados, tem comparsas. E é isso mesmo. Oferece participar, o direito de participar da pilhagem, da coisa pública, a quem tiver disposto a essa pirataria. E é mais ou menos isso o que o PT faz. Essa é a visão, digamos assim, mais cínica. Eu me lembrei até o Fernão falando dos meus... Não eram embates, porque eram visões complementares, na minha visão. Quando eu tinha com o meu amigo Fiúza, Guilherme Fiúza, ele tem sempre essa visão mais cínica, digamos assim, do petismo, é puro golpismo e prostituição, para quem estiver disposto a participar desse projeto de Butim. Mas o manto da ideologia serve, muitas vezes, para atrair o cavalo sanção da Revolução dos Bichos, o idiota útil da Revolução. Então, esses existem aos montes. Hoje mesmo circulou um vídeo de... Muita gente achando que era uma economista do PT, acabou que era um sketch de humor, acho que do Porta dos Fundos. Mas é porque se você analisar friamente, é muito parecido com o que fala o Lula e a turma da Unicamp. Você tem que gastar mais, porque aí a roda da economia funciona. Se tiver muito endividado, vai lá e vai para o agiota. Se tiver um agiota ameaçando vocês, vai para outra cidade. E vai destruindo e vai procurando novas vítimas, digamos assim. Então, é muito parecido com o que faz o PT. A gente fica na dúvida se é humor ou se é tragicomédia da realidade petista. Agora, veja, eu quero trazer aqui para o nosso público do Braddock, porque uma coisa é falar do Haddad, desses cabeças de bagra da Unicamp e tudo mais. Outra coisa é pegar um cara que eu já respeitei, tenho todos os livros dele e li todos os livros dele, e que era um cara decente, um pensador razoável, interessante, e foi marinando, lulando, até virar isso aí. Então, vamos lá, Estadão. Tenho a impressão, conversando com investidores estrangeiros, de que eles estão mais confiantes no Brasil do que os próprios brasileiros. Temos que aplaudir a condução econômica de Haddad. Eduardo Jeanette da Fonseca, isso tem alguns meses. E hoje, o que temos no Estadão? Quadro fiscal brasileiro parece cada vez mais preocupante, diz Eduardo Jeanette. Economista afirma que o Brasil vive uma espécie de lei de Sé, os economistas vão saber, das finanças públicas. Puxa vida, será que ele não tinha noção de que a turma do PT ia fazer isso com a economia? Então, eu fico pensando, um sujeito desses ou é muito tapado, ou é muito alienado, ou é muito bobo, ou é uma outra teoria. A teoria que passa pelo campo da ética, da canalice, porque não é razoável um cara sério, um cara que já foi respeitado, um cara que tem vários livros interessantes, não é razoável o cara achar que o PT com Haddad vai ser, de repente, o ícone da responsabilidade fiscal. É não entender nada de nada do PT, né? É não ter acompanhado os últimos 14 anos, ou os últimos 40, para ser mais preciso, do petismo. Então, de novo, o que acontece com essa gente? Eles estão dispostos a participar do Butim? Eles venderam a alma ao diabo? Eu não sei. Eu não quero ser leviano, né? Falar de casos isolados, dizer que se vendeu ou não. O que eu digo é, a alternativa à canalice, e a descrição precisa do Fernão, só pode ser a estupidez. Ainda tem estúpido no mercado da política disponível o suficiente para ser ludibriado pela ladainha petista? Eu tenho dificuldade em acreditar nisso, mas nunca subestime, talvez, a imbecilidade ali. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso.